Olá pessoal sejam muito bem-vindos ao isolados na cozinha eu sou Simone e a nossa receita de hoje é um bolo de pera maravilhoso super fácil bora lá para a receita se você como a gente adora uma novidade adora mais receita não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o joinha e compartilhar essa receita com seus amigos aqui eu tenho três peras picadas descascadas vou acrescentar aqui uma colher de sopa de açúcar mascavo misturar feito isso vou colocar na minha forma aqui eu tenho uma forma untada e enfarinhada com canela e farinha e eu vou colocar aqui as minhas peras forrei aqui a minha forma vamos fazer os secos agora vou misturar uma xícara de farinha de trigo uma xícara de açúcar e uma sopa de colher de fermento uma colher de sopa de fermento químico para bolo misturei os secos volto aqui a minha forma e vou colocar aqui a minha farinha distribuir ela e enquanto isso você já deixa o seu forno pré-aquecido a 180 graus derreteu a minha manteiga aqui ó no micro-ondas vou jogar aqui por cima da massa agora eu tenho aqui três ovos vou colocar uma colher de açúcar vou adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha e vou bater aqui até espumar deu uma leve espumada nos meus ovos pego a minha massa e jogo por cima e agora vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos e eu vou começar aqui ó já parti no pedaço do nosso bolo e olha que maravilha o nosso bolo de pedra espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima e aí e aí e aí